Eu moro e a Erika ao vivo Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe e o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outras suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas a que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você rodou, rodou, rodou